3, 2, 1 Chuva, chuva, chuva O panda adora chuva Mas 5 semanas de chuva seguida é demais Uau Bem amigos Para alegrar um fim de semana Que se prevê também de muita chuva Nada como receber mais correio E desta vez Vem dos Estados Unidos Correio do nosso amigo Ao Family Crawler e More É um canal que está a começar Mas Que já tem algum conteúdo bem interessante Muitos crawlers Nomeadamente na escala 1.24 Bastantes mods Upgrades Construções E também impressão em 3D Sem sombra de dúvida Um canal que aconselho a seguir Pois eu vou acompanhar este crescimento E sobretudo Todas as novidades Que o nosso amigo Está para trazer ao canal Vale a pena visitar Os autoculantes são fantásticos Os autoculantes são fantásticos Adorei Coloridos De muita boa qualidade E uma enorme simpatia Em nos ter enviado Para Portugal Estes autoculantes Amigo Excelente trabalho Parabéns E adoro os teus crawlers E restantes RCs Para quem gosta também de Monster Trucks E Bashing Tem bastante conteúdo no canal Para verificar Ao Family Crawler Visitem este nosso amigo Do outro lado do Atlântico Simpático Divertido Continua o bom trabalho Amigo Um abraço Tchau Tchau